Música Olha a cobra! A Sofia adora e a gente gosta! A cobra é com a gente mesmo! Espere que você vai começar o vídeo assim? Vou, pra já animar o povo brasileiro aí! Pô, tá chegando São João, né? Festa junina... Quermesse, que é uma palavra que ela aprendeu recentemente. Aprendi hoje essa palavra! Calma, que a gente tá nervosa, eu acho. Por quê? Porque a gente tem um desafio hoje, entendeu? Desafiaram a gente a conseguir convite pra uma festa de São João, uma kerméssima. Só que invadindo grupos de família. A gente vai invadir a privacidade do João. Eu não tô nem no meu grupo da família. Eu fui expulsada do meu grupo de família. Eu não tenho grupo de família também, não. Porque você mandou de casa. Minha família me odeia, agora eu vou arrumar outra família pra ir numa festa de São João. A gente vai organizar uma festa ou entrar numa festa. Entrar em uma que já está organizada. Eu vou conseguir qualquer coisa, uma paçoca pra nós já tá bom, entendeu? Né? Deixa eu pegar aqui. Nossa, eu peguei pra você, minha amiga. Ai, eu peguei pra você, minha amiga. Ela não pega nada da minha mão depois que vocês fizeram aquele vídeo de bastidores. Licença. Depois que rolou aquele vídeo de bastidores, ela pegou birra de mim. E recentemente a gente fez um vídeo da Yas com o Lucas, e eu senti que você ficou com um pouco de ciúmes. Tem alguma coisa a dizer sobre isso? Pra mim, eu sou a única aqui. Mas tá tudo bem. Por favor, vamos começar a Yas, que é a crush da Naná, por favor. Obrigada. Vamos embora. Vamos, ó, escutar que eu... Eu vou embora. Você grava sozinha esse vídeo, tá bom? Tá bom. Sabe como faz pra não ter o barulhinho da latinha? Não. Eu gostei. Eu gostei também. Se inscreve aí no canal, prova Guaraná sem açúcar, e é isso. Bora tentar entrar aí num grupo da família. Bom, a gente já explicou o que a gente vai fazer, só que como a gente vai fazer isso? A gente vai jogar nosso charme. É. Mas a gente vai entrar com dois números? Vai entrar com um número só? Com um número só. Que foto que a gente vai usar? É uma foto nossa e as minhas ali assim. Essa é a mistura do Brasil com o Líbano. Né? Já dizia... Nossa, ficou bonita a nossa mistura, hein? A gente é linda. Olha isso. Olha o olhão. Ficou mais bonita aqui nós duas juntas. Exatamente. Porque é a nossa filha, né? É a minha beleza com a sua. Que nome que a gente vai usar? Larissa é o nome da nossa filha. Tem tudo a ver. Larissa. Tem tudo a ver. Olha, ela tem cara de Larissa. Tem, tem mesmo. Larissa é prima. Larissa é prima. Porque ela é prima. Ela é prima das pessoas ou prima é o sobrenome dela? Os dois. Beleza. Exatamente. Tá bom. A gente entrou nos grupos, mas já tem uma menina aqui que não reconheceu vocês e removeu vocês. A gente já foi removida? Putz. Olá, bom dia. Gostaria de saber se nos conhecemos. Não me lembra de você. Aqui é Driélin. Deu um oi. E de que grupo que ela nos tirou? Os filhos da mãe. Esse nome é criativo. Vamos falar quem tinha irmão perdido? Os filhos da mãe. Vamos mandar um áudio para ela? Oi Drié. Tudo bem? Como assim você não lembra de mim? Ela vai achar que é golpe, essa voz é muito sedutora. Bom dia. Não, isso é quando nós ir, Missy. Na Casa da Negra. Vamos para a Casa da Negra. Isso nem agora não. Tia, calma aí. Casa da Negra. Queimou ontem, Missy. Aí depois nós vamos para a Casa da Negra. Ah, nós vamos virar muita água aí. Eita! Nós aí no grupo, ó. Linda, maravilhosa. Gente de Taitula. Eu amei esse grupo. Mano, a gente já gostou da vibe. É. Vocês já conseguiram a festa. É verdade. Pô, vai ter festa, né? Vamos aproveitar isso? Vamos, tipo... Que horas é na Casa da Negra? Olha a vibe desse grupo. Já é uma coisa mais animada. É, acho que é você. É você, Sofia. Sou eu, sou eu, sou eu. E aí, família? Quanto é o São João aí? São João? Eu não sei se é só o São João. Vai ter festa na Casa da Negra? Me chama. Comenta a foto. Fala. Linda, saudade. Linda, tia. Escrevi tudo errado. F***, Sofia. Caraca, velho. A família é assim. A Adri mandou mensagem. A Adri mandou mensagem. Pois é, me deu um branco. Lembra ela, Yasmin. Consegue o nome de alguém da família dela? É. Tem Evelyn. Então, você é prima da Evelyn, né? Ela que me mandou o link pra entrar no grupo. Quando vê a Evelyn, é a namorada do irmão. Que não tem nada a ver com nada. Olha, ela não me comentou nada. Não comentou nada? Você é filha de quem? Eita! Agora lascou. Agora lascou. Filha de quem? Da Rita. Ah, eu não sei se você vai conhecer. Minha família é meio distante. Filha da Rita. Conhece? Hoje a gente tá morando em São Paulo. Eu entrei no grupo porque eu queria saber se vai ter a festa junina igual do ano passado. Eu tô disposta a ajudar e tal. Nossa viagem tá marcada pro dia 18 agora. É isso. Vamos conseguir uma festa junina. Vamos conseguir. Qual é a novata mesmo que entrou no grupo aí? Oi, gente. É a Larissa aqui. Vocês não lembram de mim, não? Teve a festa junina no passado. Eu queria... Larissa, quem quer você tá falando? Pera aí. Pera aí. Teve festa junina no passado e aí eu queria ir de novo. Quero ajudar e tal. Vamos separar quem vai levar o quê, as comidinhas e tal. Puxa, desculpa. Pior é que não. É que assim, eu só lembro assim mais os irmãos do meu falecido pai, né? Tia Esther, Tia Pita, pessoal de São Paulo assim, não conheço. Então, da Tia Esther mesmo. Tá, eu vou ser sincera com você. O que tá acontecendo é o seguinte, esse ano eu tenho me sentido um pouco sozinha. Não sei se por conta aí dos últimos anos que a gente meio que se afastou da família. E aí a Evelyn mandou pra mim o link do grupo e falou, ó, pra você se entronzar melhor com o pessoal da família. Pra quando você viajar, você já tá conhecendo o pessoal. Você não vai lembrar de mim. Eu acho que a gente se viu muito pequena. Se eu puder só mandar um oi lá no grupo, depois eu saio, não tem problema. Só quero me aproximar um pouquinho da família do pessoal, tá? Desculpa qualquer coisa. E se tiver festa, me chama que eu quero, tá? Dia 18 tá aí. Dia 18 já se convidou, velho. É isso aí. O Messias mandou áudio. Lembro não, Larissa. Você mora onde? Você é filha de quem mesmo? Puts! Meterosa e filha de quem? Filha de quem? Pô, não acredito que vocês não estão lembrando em mim. Não acredito, gente. Até agora ninguém tocou a nossa festa, cara. Acho que a gente tem que agir melhor. Família Diogo, vamos ver quem são os membros. 27 participantes, com certeza não é só filho. Vamos cantar quadrilha? Vamos, vamos, vamos. Já entra na festa, já. E aí vai ser o fundo. É o fundo. Ô, povo! Vamos formar quadrilha! Vamos armar nossa festa junina! Vai ter comida, vai ter bolo de milho, vai ter tudo. Vem, família! Paçoca, paçoca, soca, soca. Tô brincando. Ah, eu fui contratada aqui pra fazer piada, família. Dia 25 de junho vai ser imperdível. O nosso arraiá vai ter barraca do beijo, barraca de brincadeira. Vai ter casamento também, hein? Vai ter também, hein? Quem que vai ser o noivo? Quem que vai ser a noiva? Manda um meme, manda um meme. Esse! Esse é a cara no dedo do grupo. É a cara, é. É a cara, é. Faz o seguinte, entra no grupo de novo e se apresenta. Assim como você fez pra mim, sabe? Talvez eles te aceitem. Não posso falar por eles, mas por mim tudo bem. Ai, Drielen, ó. Um beijo pra você, cara. Poxa, Dri, obrigada mesmo. Nossa, muito obrigada. Eu vou tentar. Você coloca meu número lá de novo? Porque eu não sei se eu consigo entrar de novo. Acho que quando remove, só quem removeu pode colocar de volta. É porque você já é descendência novata, né? Eu sou do Maranhão, já saio do Maranhão. E aí, quem voltou aqui foi só a filha mais velha da nega. Que voltou no Maranhão. E aí, eu não conheço o restaurante. Eu não sei qual é a tua descendência já. Falou a filha mais velha da nega. Eu sou a filha mais velha da nega. Eu sou a filha mais velha da nega. Eu sou a filha mais nova da nega. Ui, entregou pra nós. Messias, você não lembra de mim, mas eu lembro de você. Eu sou a filha mais nova da nega. Vai ter coisa na casa dela, inclusive? Eu vou, eu vou. Vai ser massa. Agora eu quero saber da festa junina. Quando é que vai ser? Boa. Oi, família. Eu sou nova aqui no grupo. Que saudade de vocês. Eu morava lá em Recife, agora eu tô aqui em São Paulo. Vamos fazer uma festa junina. Vamos fazer um São João, uma coisa. Se vocês quiserem um churrasco também, me chamam. Eu tô com saudade de vocês, pô. Eles não vão acreditar, eu acho. Não vão. Bom dia, família. Eita, que o grupo hoje tá bom, hein? Tá bombando. Quando que vai ser a festa mesmo? Já vai falando aí que eu também quero ir. Mas vai conseguir, vai sair. Participar da festa aí só se tiver muito dinheiro pra pegar o avião e... Eita, pô! Mas ela parece, mas não é da nega aqui, do Pedro, não. É outra nega. Da minha irmã, não. É outra nega, né? É outra nega, outra nega. É outra nega. É outra nega que eu... A Maria Nilta, é minha irmã. Maria Nilta. Aí tu tá no grupo da tia Paulina. Mas me explica aí quem é tu mesmo da família. Eu não tô conhecendo, não. Porque tu disse que é a filha da nega. Mas da nega que eu conheço da minha irmã, ela não tem essa filha pro nome... É Larissa, né? Tu é filha da preta. Isso! É filha da nega? Da preta, da nega, é? Me explica aí. E tá todo mundo confuso. Eu sou filha da preta e não é? É isso aí. Pô, tia, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Agora você lembrou. A Adriele não para, hein? Ah, esse é o número da pessoa que te remontar do grupo. Que é minha irmã, hein, Lina? Cacula. Pô, pô. Se quiser conversar com ela... Não, minha filha, mas você me desculpa, viu? É porque eu lembro da menina da preta, eu lembro da Miriam e da Kaline, que é da filha da... da neta da nega, filha da preta. Dessas eu sei. Eu tô aqui na casa da minha mãe, da dona Júlia. Você sabe quem é a dona Júlia? Sim. Eu sou a Nezinha. Responde nós aí, que eu tô curiosa e eu gosto de conversar. Me explica. Ô, Nezinha, conhece, conheço todo mundo. Mas é que eu vi vocês faz tempo, já faz tempo. Vamos fazer uma festa juninha, eu levo o Guaraná. Vai junto comigo, Nezinha. Eu te levo. Bora? Ou então a gente vai na tua casa mesmo, Nezinha. Não precisa ter bebida nem nada, não. A gente leva umas comidas, Guaranazinho. Arrumamos uma festa. Mano, festa a gente tem. É. Oi, Lari, que saudade. Oi, Dani, saudade. Vamos fazer alguma coisa. A festa junina é quando? Bora. Bora. Mas vai ter dancinha do Tik Tok. Ih, você quer meter um golpe na gente? É? Vai ter dancinha do Tik Tok. Vai. Tem um vídeo, né? É legal, vai ser assim nossa festa junina. Naquele pique, hein? Família Santos já é mais assim, moderna, né? Mais moderna. Agora quem tá curiosa é eu, ó. Eita, mas tu nem sabe. Ah, agora eu tô curiosa. Me diz aí que dia que tu vai ir pra casa da nega? Vai. Eu quero te conhecer. Escolhe o dia. Dia 18. Dia 18, escolhe o dia, vai. Dia 18 eu vou pra casa da nega. É isso. Nezinha, eu vou pra casa da nega. Dia 18. E pra onde vocês forem eu vou junto. Só vai me chamar que eu vou também. Eu quero essa festa de São João também. E a festa de São João vai ser na tua casa, Nezinha. Joguei essa. Se não for pra ser assim, eu nem quero. É isso aí, Dani. Vai ser quando? A festa junina nossa? Olha o que a Adrielinha escreveu. Você parece muito a Iaz do Pó de Vênus. Foi reconhecida. Foi reconhecida. Foi reconhecida. Muito famosa. Famosa. Estrela, sai do meu vídeo. Eu sou a Iaz do Pó de Vênus. Adrielinha, você acertou. A gente tá aqui no canal do Coisa Nossa. Tô aqui com a Sofia Santino. Oi. E a gente invadiu hoje grupos de família. Adrielinha, você é muito fofa. Você foi muito fofa, cara. Muito fofa. Desculpa aí. Obrigada por tudo, tá? Se você quiser me acolher no grupo da família, é verdade, tá? Um beijo. Juro lá. É maravilhoso. Pela voz. A gente conseguiu a festa junina, velho. Nossa, a gente é muito fofa. Por que a gente não consegue depois dessa? Por que a gente não consegue, pô? A gente consegue tudo que a gente quiser. Então foi isso. Conseguimos várias festas. Conseguimos várias coisas. Mas ninguém conhecia a gente. Mas a gente deu um papo. A gente tem a lábia mesmo. Canela, ó. Um beijo pra você que não conseguiu nada. A gente conseguiu tudo. Defante, a gente se superou. Mas eu acho que meu pai não vai querer. Ué, mas teu pai não gosta de lanche de pernil? Vai ter tudo de graça. Tudo na faixa. Guaraná, essas coisas. Vai ter tudo na faixa lá. A gente vai levar os litrão. Deu bug no sistema. Guaraná no almoço de domingo tem. Caraca! Não acredito que todo mundo conhece. Todo mundo conhece a sua mulher. É a mais famosa do Brasil. Claro, minha voz tá no ouvido do Brasil inteiro, né, meu? Vê nos podcast. Minha propaganda tá aqui.